O nome dele é Delno Ceglados Aceita coração Michel no sax O seu olhar não mente, ele diz tudo Sei que você me quer, mas você diz que não Mente pro seu coração A sua voz tremida e tão confusa Inventa uma desculpa Foge, mas no fundo você quer Me diz o que fazer Pra conquistar você Não sou igual aquele cara que te machucou Que te magoou Me deixa eu te mostrar Como é bom amar E te provar que o amor não é um filme de terror Eu sei que a gente erra e quebra a cara Foge sem pensar É quase sempre assim Dói, machuca, mas com o tempo passa A vida continua Não podemos desistir Temos que acreditar Que amanhã será melhor De ser feliz Obrigado Obrigado meu amigo Grande compositor De São Paulo Mauro Maurinho Obrigado por essa linda canção Marco Toninho O seu olhar não mexe Ele diz tudo Sei que você me quer Mas você diz que não Mente pro seu coração A sua voz tremida e tão confusa Inventa uma desculpa Foge, mas no fundo você quer Me diz o que fazer Pra conquistar você Não sou igual aquele cara que te magoou Que te machucou Me deixa eu te mostrar Como é bom amar E te provar E te provar Que o amor não é um filme de terror Eu sei que a gente erra e quebra a cara Foge sem pensar É quase sempre assim Dói, machuca, mas com o tempo passa A vida continua Não podemos desistir Temos que acreditar Que amanhã será melhor E ser feliz Aceita coração Só você e eu Só você e eu Só você e eu Eu imagino Só você e eu Só você e eu Só você e eu Eu imagino Marco Toninho Ou Bartel A guitarra mais apaixonada Já vai anoitecer A lua vai surgir Estrelas vão brilhar E você não estar aqui Viaje em pensamento E deixo me levar Por esse sentimento Só pra te encontrar Pra dizer Que a distância não matou Nosso amor Ele vive e está dentro de nós A saudade foi benéfica Posso ouvir Posso ouvir Posso ouvir até o som da sua voz Posso sentir o teu cheiro te tocar Posso me aquecer no calor do teu corpo Só por um momento eu quero te amar E em pensamento sempre estamos juntos Só você e eu Só você e eu Só você e eu Eu imagino Só você e eu Só você e eu Só você, eu imagino Valeu meu amigo, Mauro Maurinho, grande compositor de São Paulo Já vai anoitecer, a lua vai surgir Estrelas vão brilhar, e você não estar aqui Viaja em pensamento, e deixa eu me levar Por esse sentimento, só pra te encontrar Pra dizer, que a distância não matou o nosso amor Ele vive e está dentro de nós A saudade foi benéfica, ajudou Posso ouvir até o tom da sua voz Posso sentir o teu cheiro te tocar Posso me aquecer no calor do teu corpo Só por um momento eu quero te amar E em pensamento sempre estamos juntos Só você e eu Só você e eu Só você e eu Eu imagino Só você e eu Só você e eu, só você e eu, eu imagino Só você e eu, só você e eu, só você e eu, eu imagino Só você e eu, só você e eu, só você e eu, eu imagino O Guaxião Quando ela passa, todo mundo para, o fogo na pista fica de cara Traição do ex-namorado, brindou para sempre o seu coração Se ela quisesse ser minha paquera, aí eu botava GPS nela Arrastei a dovia, satélite, sensuí, alarme pra espantar ladrão E eu querendo dar uma volta nela, pegar uma carona no seu coração Ela é top de linha equipada, com dois olhos azuis E no teto jogou uma luz Versão top de linha limitada, design expostivo Essa gata mexe comigo Ela é top de linha limitada, equipada com dois olhos azuis E no teto jogou uma luz Versão top de linha limitada, design expostivo Essa gata sabe o caminho pro paraíso Quando ela passa, todo mundo para, o fogo na pista fica de cara Traição do ex-namorado, brindou para sempre o seu coração Se ela quisesse ser minha paquera, aí eu botava GPS nela Arrastei a dovia, satélite, sensuí, alarme pra espantar ladrão E eu querendo dar uma volta nela, pegar uma carona no seu coração Ela é top de linha equipada, com dois olhos azuis E no teto jogou uma luz Versão top de linha limitada, design expostivo Essa gata mexe comigo Equipada com dois olhos azuis Versão top de linha limitada, design expostivo Essa gata mexe comigo Ela é top de linha limitada, equipada com dois olhos azuis E no teto jogou uma luz Versão top de linha limitada, design expostivo Essa gata sabe o caminho pro paraíso Marco Tone Marco Tone Marco Tone Marco Tone Essa metaleira que é pressão Marco Tone Vou azarar beijar na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas vão pegar geral E a fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Vou azarar beijar na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas vão pegar geral E a fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Ou apagar a luz, brincar no escuro com você Não adianta correr e nem se esconder A todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba E a mulheraz me embriaga Mulher baladeira é só cachaça Mulher redibo me dar asas Mulher energética me acaba E a mulheraz me embriaga Mulher baladeira é só cachaça Mulher redibo me dar asas Marco Tone ou guardião Aceita coração Vou azarar beijar na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas vão pegar geral E a fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Vou azarar beijar na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas vão pegar geral E a fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, brincar no escuro com você Não adianta correr e nem se esconder A todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba E a mulheraz me embriaga Mulher baladeira é só cachaça Mulher redibo me dar asas Mulher energética me acaba E a mulheraz me embriaga Mulher baladeira é só cachaça Mulher redibo me dar asas E a mulheraz me embriaga Mulher baladeira é só cachaça Mulher redibo me dar asas Mulher baladeira é só cachaça Deu nos reclados Aceita coração Chego na balada Está tocando a rocha Eu sei que as mina curta Eu sei que as mina gosta O ritmo é dançante Ninguém fica parado As mina tão com tudo Olha só que rebolado Chego na balada Está tocando a rocha Eu sei que as mina curta Eu sei que as mina gosta O ritmo é dançante Ninguém fica parado As mina tão com tudo Olha só que rebolado Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, menina Que coisa tão maravilhosa Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, que linda Ela é a musa do arrocha Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, menina Eu quero ver você dançar Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe Agora tem que rebolar Rebola, 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 rebola E a galera vai pirar Obrigado Mauro Maurinho, grande compositor de São Paulo Por essa bela canção Marco Toni, o guardião Chego na balada Está tocando a rocha Eu sei que as mina curta Eu sei que as mina curta O ritmo é dançante Ninguém fica parado As mina tão com tudo Olha só que rebolado Chego na balada Está tocando a rocha Eu sei que as mina curta Eu sei que as mina gosta O ritmo é dançante, ninguém fica parado As mina tão com tudo, olha só que é bolado Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí menina Que coisa tão maravilhosa Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí que linda Ela é a musa do Arrocha Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí menina Eu quero ver você dançar Arrocha, mamãe, arrocha, mamãe Agora tem que rebolar, ebola, 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 ebola E a galera vai virar Homem também chora, homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu mais amava me deixou Volte amor É melhor beber do que sofrer por um amor não correspondido Eu sei que te enganei, me perdoa amor Hoje eu vivo arrependido Sem amar por não te dar valor Eu sei que fui errado E só te magoar Mas a vida me mostrou e me ensinou Que sem você não dá Estou sozinho, sem carinho Sem ninguém pra poder me abraçar Estou sofrendo, tá doendo Me dei uma chance pra recomeçar Homem também chora Homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu mais adoro me deixou Homem também chora Homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Homem também sofre de amor Se a mulher que eu mais amava me deixou Volte amor Deu no ser claros Aceita o coração Eu sei que te enganei Me perdoa amor Hoje eu vivo arrependido Sem amar por não te dar valor Eu sei que fui errado E só te magoar Mas a vida me mostrou e me ensinou Que sem você não dá Estou sozinho, sem carinho Sem ninguém pra poder me abraçar Estou sofrendo, tá doendo Me dei uma chance pra recomeçar Homem também chora Homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu mais amava me deixou Homem também chora Homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu mais amava me deixou Volte amor Aqui a sofrência é o quadrado Sofre eu, sofre você Sofre até quem tá do lado Aceita o coração Quem nunca chorou por amor? Quem é que nunca sentiu dor? Quem nunca passou noite acordado Pensando em alguém Que te deixou Dói quando não é correspondido Sempre o coração sai ferido Porque a expectativa é uma ilusão Dizem que homem não chora Mas quando a mão vai embora o coração aperta Nessa hora que a gente vê que só lhe resta Dessa bapa e chorar a dor dessa paixão Dizem que homem não chora Que tem coração de pedra mas não é verdade Um grande amor foi embora e ficou a saudade Machucando o seu peito e fazendo chorar Quem nunca chorou por amor? Quem é que nunca sentiu dor? Quem nunca passou noite acordado Pensando em alguém Que te deixou Dói quando não é correspondido Sempre o coração sai ferido Por criar expectativa é uma ilusão Dizem que homem não chora Mas quando a mão vai embora o coração aperta Nessa hora que a gente vê que só lhe resta Dessa bapa e chorar a dor dessa paixão Dizem que homem não chora Que tem coração de pedra mas não é verdade Um grande amor foi embora e ficou a saudade Machucando o seu peito e fazendo chorar Dizem que homem não chora Mas quando a mão vai embora o coração aperta Nessa hora que a gente vê que só lhe resta Dessa bapa e chorar a dor dessa paixão Dizem que homem não chora Que tem coração de pedra mas não é verdade Um grande amor foi embora e ficou a saudade Machucando o seu peito e fazendo chorar Os corações apaixonados de plantão O guardião Quem nunca chorou por coração Quem nunca chorou por amor Aceita coração Marco Tocchi ou guardião Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia Eu tô contando 40 mil beijos por mês A uns quinhentos mil por ano E é isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriado Sem feriado, férias, greve Estou aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá O primeiro Gostaria de convidar O meu amigo Fabrício Dial Deixa comigo estouradinho Marco Tocchi ou Guardião Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Quase mil e quatrocentos em um dia Eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá O primeiro Vem pra cá e me dá O primeiro Vinte e cinco milhões 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 Vinte e cinco milhões